E aí pessoal, estou aqui com a família Reis, né? Fernando Reis, vocês não conhecem o nosso... Isso que é um homem forte, que é levantar em cima da cabeça, cara. Olha, o negócio que há tempo que eu estou para falar, a gente já falou que já tinha visto, né? Sim, 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 sim. Eu vi o Ricardão no aeroporto quando eu era garoto, eu vi um monstro passando. E, pô, eu era moleque, eu fiquei orando ele, eu fiquei com medo de falar com ele, para falar a verdade. Mas sempre tive um respeito muito grande, um carinho muito grande, sempre foi o índolo do esporte. Eu sempre me espelhei, o mais importante como pessoa, que além de ser um atleta fantástico, para não falar o melhor do Brasil, do Strongman, da parte do homem mais forte do mundo, é uma pessoa fantástica, que eu uso como exemplo para a minha vida. E um excelente pianista. E um excelente pianista. Eu não vou nem dizer que a recíproca é verdadeira, né? Esse é o pai de todos, né? É, o pai de todos, o pai dos pais. Eu que vejo, eu me trato igual a um filho. Exato, exato, tem que ser. E foi que começou o weightlifting aqui no Brasil, foi o pioneiro, né? Exatamente. E quais são os planos agora, daqui para frente? Agora é difundir cada vez mais o esporte, através dos campeonatos, através dos cursos, continuar massificando, fazendo todos esses campeonatos, esse evento maravilhoso, para receber os melhores atletas do país e do mundo. Com a ajuda de amigos, como o Ricardo, isso fica mais fácil. Me sinto lisonjeado de ter o Ricardo hoje, que veio nos visitar, veio com a prestação de homenagem. Realmente, para mim, é uma honra muito grande. Muito obrigado, mestre. Então tá, pessoal, é isso aí, então, o Olímpico, para mim, é medalhista olímpico, né? Obrigado. Obrigado, mestre. Obrigado, mestre. A categoria foi em 19 minutos. Isso é o que vale, pessoal. Isso é o que vale. Isso é o que fica, né? Sim, sim. Obrigado, obrigado. Quem é de verdade, é de verdade. Sabe quem é de mentira, exatamente. Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. Vamos juntos. Valeu, pessoal.